Gente, eu estou então no terminal 3 aqui da Mastercar, onde nós vamos chegar agora até a sala Mastercar Black. Então lá dentro eu vou mostrar para vocês tudo direitinho como que funciona. Passando pelo raio-x então da Asa 3, você terá acesso então à sala Mastercar Black. E lá nós vamos entrar então com o nosso cartão Credicar Mastercar Black. Gente, chegando na sala VIP Mastercar Black, você vai apresentar o seu cartão, no caso, com o seu documento de identidade, aqui na recepção. E aí você vai passar para a liberação com o cartão e aí você vai poder entrar então na sala VIP. De imediato você tem aí uma cortesia que é uma revista Black Magazine. Então chegando aí, tem para vocês aí a revista Black Magazine, você pode pegar, entrar pela sala e ficar à vontade aí, num longe da Mastercar Black. Gente, eu estou aqui vendo minhas revistas aqui, a Black Magazine, cortesia da Mastercar Black. E lembrando que os portadores do cartão Mastercar Black têm acesso gratuito, né? Tanto você quanto os seus adicionais que estiverem com o cartão Mastercar Black, não pagam nada para entrar. Se você trouxer acompanhantes que não tenham o cartão Mastercar Black, você irá pagar R$ 130,00 por acompanhante, limitado no máximo 3. Filhos menores de 16 anos não pagam a entrada também, é gratuito. E acima de 16, também vai pagar R$ 130,00. Se você não tiver o cartão Mastercar Black, de jeito nenhum, não adianta vir aqui e querer comprar a sua entrada por R$ 130,00, que você não entra. Precisa o titular ter um cartão e os acompanhantes, sim, até 3, vai pagar R$ 130,00. E o horário é bem legal também, viu? Das 6 da manhã às 23h30, de domingo a domingo. Então, você tem aí um tempão para poder curtir a sala da Mastercar Black. É, olha que legal. Aqui também tem o espaço para criança, o espaço Kids, aqui dentro da sala da Mastercar Black. Então, você tem criança aí, tem esse espacinho aqui para ele fazer a sua leitura, sentar aqui bem confortável nas cadeiras aqui para criança também. Tem a mesinha aí para eles brincarem. Então, bem legal também esse espaço Kids aqui, da Mastercar Black. Você que traz seu filho também, tem esse espaço aqui, esse lounge para criança também. Gente, então nós estamos agora na área de bebidas. Então, vou mostrar para vocês aqui, nós temos o cafezinho. E lembrando que você mesmo se serve, tá? Como vocês viram nas imagens, então, nós temos aí o lanche também. Tem a disposição, saladinhas, né? Aí tem doces, nós temos frios, né? Salaminho, queijos. Você pode fazer o seu lanchinho também, quente ali na maquininha. Então, tem de tudo para todos os gostos também. Eu vi aqui que tem coisa light também. Quem não gosta de coisa que engorda e tal, tem saladinha de fruta. Tem saladinha fria, né? E vou mostrar para vocês o que eu estou de olho, o que já já eu vou degustar também. Olha que belezinha, uma saladinha para quem gosta de coisa light. Tem suquinho, tem frutas, né? Saladinha de frutas também. Então, tem gosto aqui na sala da Mastercar Black para todo mundo. Esta é a hora também gostosa aqui do bar, né? Nós estamos no bar da Mastercar Black. Temos champanhe. Olha que beleza. Olha que beleza. geladinha, degustações de amendoins, né? Tem frutas, tem também petiscos, né? E tem cerveja também no bar. Tem refrigerante, tem águas, tá? Tem aí vinhos. Tem uma variedade muito grande também de bebida. Olha que legal. Para quem gosta de bebida alcoólica. Antes de pegar o voo, né? Degustar esses vinhos, champanhe, né? Um whisky também. Aqui dentro da sala Mastercar Black. Gente, a sala é tão confortável que tem até espaço para você carregar o seu aparelho eletrônico, né? Então, tem até USB para carregar o celular, uma tomada para carregar um notebook, um aparelho móvel aí, né? Bem direitinho, aqui bem confortável, você na poltrona aqui e carregando direitinho aí o seu aparelho móvel, né? Então, a sala tem esse conforto também. Wi-Fi grátis na sala inteira. Então, se quiser usar o computador, usar o seu celular, o Wi-Fi é gratuito também. Eu cheguei até aqui, sabe como? Com o meu Credicard Mastercar Black. Mas, aqui na sala Mastercar Black, você pode entrar com qualquer cartão da Mastercar Black. Hoje, eu estou com o meu Credicard Mastercar Black. Para vocês terem esse cartão Mastercar Black da Credicard, basta você acessar o site www.credicard.com.br ou pelo aplicativo também da Credicard. Os três primeiros meses, a anuidade é grátis, tá? Depois, se você quiser manter a anuidade grátis, basta você gastar 6 mil reais por mês, a anuidade sai grátis também nesse cartão Credicard. A cada 1 dólar gasto, você pode ganhar até 5 pontos com esse cartão Black. Então, lembrando que você pode ganhar até 5 pontos por dólar gasto, sendo ele da seguinte forma. 5 pontos por dólar em stream de vídeos e música, 3 pontos por dólar em compras internacionais e 2 pontos por dólar em compras nacionais. Não atingindo a meta de 6 mil reais por mês, é 12 parcelas de 65 reais a anuidade do seu Mastercar Black Credicard. Gente, os benefícios do Credicard e Mastercar Black são amplos. Além da sala VIP que eu estou aqui da Mastercar Black, tem os benefícios de viagem, tratado de xerrinho, seguro de viagem, bagagem, garantia estendida e outros benefícios mais pela Mastercar, como também os benefícios da Credicard e também mais um aí, que é o programa Surpreenda Mastercar. Compre um, ganhe o outro, também está valendo para o Credicard Mastercar Black. Gastando 6 mil reais por mês, os adicionais também podem ficar isentos da anuidade. Pessoal, então hoje foi o vídeo referente à sala VIP Mastercar Black, junto com o cartão Mastercar Credicard. Certo? Logicamente que esse cartão é emitido pela Credicard no grupo Itaú Unibano. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para a galera do Rio de Janeiro, um grande abraço a todos. E para o Marcão aí, que está assistindo, o Cristiano do Rio de Janeiro também, o Stephanie também, um grande abraço para todos vocês. Voando para a Goiânia agora, um grande abraço para a Goiânia, a galera toda de Goiânia. O Jonath também, um grande abraço para todos vocês. O pessoal aí de Salvador, um grande abraço para todos vocês também. E a galera de Olinda, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Com Deus! Um grande abraço para todos vocês.